Oi, eu sou a Thalita Rebouça, estou aqui na Beraldo, Rio, o lugar que eu mais amo na vida, e você que está em casa de bobeira, vem pra cá. Hoje eu estou aqui no Conexão Jovem, depois no estande da Roco, vou estar aqui mais vários dias, fica ligado nas redes sociais para saber exatamente a minha agenda e a agenda dos outros autores. Vem, vem!